Muito boa tarde, estamos em direto do Pinheiro da Bemposta, mais concretamente do Curval, onde há cerca de duas horas deflagrou um incêndio numa habitação que provocou três desalojados. Vamos falar com Fernando Costa, adjunto do comando da Corporação de Bombeiros de Oliveira Dias Meios, que também marca aqui presença neste combate às chamas, que já está em resolução, que já está quase finalizado. Muito boa tarde, antes de mais eu pergunto, qual é que é o ponto da situação, qual é que é o balanço possível de fazer desta ocorrência? Muito boa tarde, o incêndio, como vê, já está em fase de rescaldo, os trabalhos estão praticamente concluídos, a chamada foi para um incêndio numa habitação, quando aqui chegamos, paramos numa habitação com estilo antigo, soalho em madeira e teto em madeira, mas devido ao forte dispositivo, duas equipas logo de combate entraram no terreno muito rapidamente, foi dominado em 10 minutos. Quais é que são os danos a registrar? Os danos do incêndio, há aqui a parte esquerda da casa, que a casa faz um U, há muitos danos causados pela combustão dos materiais e vai ficar a casa sem poder ser habitada, pelo menos estes próximos dias. Portanto, estamos a falar de três desalojados, quais é que são as idades das vítimas? Há cerca de 60 anos o casal e o filho, suponho que na casa é dos 20, 30 anos. É, portanto, penso que também houve um ferido ligeiro. Sim, a senhora na primeira fase tentou, detectou o incêndio, tentou apagar, inalou fumes, foi socorrida aqui pelos bombeiros de Oliveira das Emeias, foi acionada a vomer do Hospital São Sebastião e foi encaminhada para lá só por causa pela inalação de fumes, mas aparentemente ferido ligeiro. Já agora, quantos operacionais é que estiveram neste combate às chamas? 18 operacionais de Oliveira das Emeias e um veículo de combate da corporação aqui da Algaria Velha. Portanto, a casa ficou parcialmente destruída, mas quer dizer que nos próximos dias estas pessoas vão poder regressar à sua casa? Foram acionados os serviços municipais para fazer essa avaliação e para dar aqui apoio também aos três desalojados. Eu suponho que uma parte da casa provavelmente será habitável nos próximos dias, a outra vai demorar algum tempo. O alerta também foi dado a que horas? Às 15 e 17 minutos via Codos. Muito obrigado. Estivemos então assim à conversa com o responsável neste combate às chamas aqui no Pinheiro da Bemposta. Um incêndio que deflagrou numa habitação por volta das 15 horas e que provocou então três desalojados. Um deles, um ferido ligeiro do sexo feminino que foi encaminhado para o Hospital de Oliveira de Azeumães, no qual está a ser encaminhada. Vamos tentar regressar já de seguida com mais entrevistas caso assim surja oportunidade.